Eu tenho fé de... Onde, onde? Z. Não. Z não é menos 1, porque olha só. Eu convidei que, na perspectiva, tudo que tive aqui no carpente positivo, é que ele deu um passo de 3 metros, ele voltou 3 metros. Aqui, esse passo de 3 metros negativo. Ele foi, andou 4 metros pra frente e deu 3 metros pra trás. Então, sobra 1, positivo. Quem você aqui perguntou? Atu. Rodrigo. Rodolfo. Rodolfo. Entendeu? Rodolfo. Isso aqui é uma pegadinha de vez. Seria um negativo se fosse... Seria um negativo se fosse o inverso. Entendeu? Mas não foi o que aconteceu. O desenho é meio ruim. Eu que não sou bom desenhista, sabe? Então, você faz... Isso aqui é o vetor posição inicial. O vetor posição final vai ser isso. Não tem estéril. É só você fazer uma seta que vai dar origem ao fim. E qual que vai ser o vetor deslocamento? Apesar de ser a perspectiva, o vetor deslocamento, por definição, é aquele que vai ter início ao fim. Esse aqui é o seu dato x. Vetor. Você tem duas maneiras. Ou você tem que calcular o delta x vetor usando o ângulo, que vai ser super complicado. Ou você vai pelo mais fácil. Pega o x final e diminui pelo x inicial. O y final diminui pelo y inicial. E o z final menos o z inicial. Só isso. O que você vai chamar aqui de delta x? É só isso aqui, ó. x final menos x inicial. y final menos y inicial. z final menos z inicial. É só você pegar esse e diminuir para aquele. Aí, lógico, não errar nos sinais, né? Vamos fazer aqui de cabeça rápido. Ó. Final menos o z inicial. 5 menos 7. Menos 2. Menos 2. Menos. Menos 3 com menos 1. Menos 4. Menos. 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 É isso. Agora vamos ver se a resposta está correta. Olha só para que ela está correta. Se você observar o desenho, se eu fosse um bom desenhista, você observar que o vetor de juntamento, olha o que está acontecendo. Ele está inclinado um pouco mais para cá em relação ao desenho. se ele está inclinado um pouco mais para perto do eixo y, quer dizer que ele está negativo, ou seja, ele está indo para a esquerda, na horizontal. consegue enxergar? É como se fosse assim. Eu tenho um vetor que está aqui e um vetor que está aqui. O meu vetor de juntamento faz isso. Ou seja, ele está se aproximando mais para a esquerda, que é o que a resposta está dizendo. menos 2 metros. Ele está descendo. Olha só. Ele estava aqui e foi para lá. Ele não está descendo? É o que está dizendo. Só que agora a única coisa que... Ah, eu sei que ele vai ser errado. É difícil para cá em relação. E ele continua saindo do quadro. Se ele está saindo do quadro, ele está positivo. Ele mete 0. A grande dificuldade disso aí é mesmo assim, visualizar o desenho. Se fosse em duas dimensões, é muito mais fácil de ver isso tudo. Tá bom? Mas esse é um exercício do livro. Vocês têm que saber fazer. Entendeu? Caiu esse na última prova. As pessoas erraram bobeira, assim. Não foi nem questão de entender. Mas questões bocas de... Fizeram inicial menos final. Erraram soma, diminuição. Esse tipo de erro que aconteceu. Não tira como é que o pai. Já deu. Falei. Eu só entendi porque ele é o ciclo positivo. O ciclo? É o ciclo. Porque olha só. Por definição, tudo que estiver à direita é positivo. Só isso. Você consegue enxergar que está dando só para a direita. Se ele estiver saindo da esquerda, é negativo. Tá bom? Isso tudo... Vocês acham isso bobo, mas... Isso tudo é... As coisas têm peso. Você vê. O nosso planeta sempre é desenhado com os Estados Unidos voltado para cima. Quem é que disse que os Estados Unidos estão em cima do planeta? Isso não tem nada que diga. Entendeu? Só que a gente é acostumado tanto a ver a foto do planeta voltado para cima, que quando a gente vê de cabeça para baixo, a gente fala de cabeça para baixo. Mas não tem nada que diga que ele tem que ser daquele jeito. Entendeu? Essas bobeiras que vão entrar na nossa cabeça, sabe? É que nem coisas erradas que a gente aprende. São coisas que a gente assimila que tem que começar a tirar os vícios que a gente tem. Entendeu? Valeu, gente. Obrigado.